Olá amigo, tudo bem? Hoje eu vou estar te passando a música Sonda Mi na versão do Vaguinho. Vou botar pra rolar aqui e vou falando os acordes pra você, tá bom? Vamos nessa. Primeira introdução. Fá, Dó, Ré menor, Dó, Si bemol. Dó com sétima e quarta. Fá maior. Voltou pro Dó com sétima e quarta. Fá, Dó, Ré menor. Dó, Ré menor, Si bemol. Fá com baixo em Lá, Sol menor. E Dó com baixo em Mi voltou no Fá. Dó, Ré menor. Dó menor com baixo em Dó, Si bemol. Dó com baixo em Si bemol, Lá menor. Dó, Si bemol. Dó com sétima, Si bemol. Pode ser com baixo em Ré. Dó com sétima e quarta. Dó com sétima. Fá. Dó, Ré menor. Dó com baixo em Mi, Si bemol. Dó, Si bemol. Dó com sétima e quarta. Fá. Dó, Ré menor. Dó, Si bemol. Fá com baixo em Lá. Sol menor. Dó com sétima. Ré menor. Ré menor. Dó, Si bemol. Dó com sétima e quarta. Voltou no Fá. Dó com baixo em Mi. E o Ré menor. Dó. Si bemol. Fá. Sol menor. Dó com sétima. Fá. Dó. Ré menor. Dó, Si bemol. Dó. Lá menor. Ré menor. Dó, Si bemol. Olha o Dó. Si bemol. Dó com sétima e quarta. Dó com sétima e quarta. Dó com sétima e quarta. Voltou no Fá. Dó. Ré menor. Dó, Si bemol. Fá com baixo em Lá. Si bemol. Dó com sétima e quarta. Voltou no Fá. Dó. Ré menor. Dó, Si bemol. Fá com baixo em Lá. Si bemol. Dó com sétima e quarta. Ré menor. Ré menor. Dó, Si bemol. Dó com sétima e quarta. Voltou no Fá. Fá, Dó, Ré menor. Si bemol. Si bemol. Fá, Sol menor. Si bemol. Dó com sétima. Voltou pro Fá. Fá, Dó, Ré menor. Si bemol. Si bemol. Fá, Sol menor. Sol menor. Si bemol. Dó com sétima. Voltou pro refrão. Fá. Dó com baixo em Mi e Ré menor. Dó. Si bemol. Fá com baixo em Lá. Si bemol. Dó com sétima. Fá maior. Dó. Ré menor. Dó com baixo em Si bemol. Dó com baixo em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Dó com sétima e quarta. A gente acaba se empolgando. Ré menor. Dó. Si bemol. Dó com sétima e quarta. Fá. Dó. Ré menor. Dó. Si bemol. Si bemol. Fá. Sol menor. Sol menor. Dó com sétima. Fá de novo. Fá. Dó. Ré menor. Fá. Si bemol. Si bemol. Fá. Sol menor. Sol menor. Fá. Si bemol. Dó com sétima. Si bemol. Fá. Si bemol. Dó com sétima. Fá maior. Foi um conteúdo bem rápido aí, mas eu fui falando. Dá pra você meio que ir pegando os acordes. Tá certo? Se você gostou, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. E em breve teremos mais vídeos aqui no canal. Tamo junto. Estude música. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto